Olá amigos do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui do nosso quadro de entrevistas todas as quartas-feiras à noite. E hoje temos um convidado muito especial, ele que é piloto brasileiro, está competindo na Fórmula 3. E vai conversar com a gente, vai comentar um pouco sobre a sua carreira e sobre a sua temporada na Fórmula 3. Quero aqui apresentar e Caio Colé, seja muito bem-vindo aqui ao Botequim GP, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer é meu de estar aqui, vim contar um pouquinho aí como está a minha carreira e como você falou, algumas experiências aí sobre a Fórmula 1. Certo. Caio, a primeira coisa que a gente sempre pergunta, voltando lá no começo mesmo, para entender um pouco da sua história com o automobilismo, qual a sua primeira, assim, lembrança que você tem relacionada ao automobilismo, assim, de estar assistindo corrida na TV ou algo assim? É, meu pai, ele foi piloto de rali, quando ele era mais novo e tudo mais, então, para falar bem a verdade, eu comecei com quadriciclo e moto, quando eu tinha 3, 4 anos de idade, eu comecei na terra, e aí, por volta dos 7, 8 anos, eu acabei machucando feio, né, pelo vértebra e tudo mais, e caímos de moto, e minha mãe falou, cara, esse esporte é muito perigoso, procura alguma outra coisa para fazer, você tem 8 anos de idade, você está tudo quebrado, não sei o que, aí eu falei, não, tá bom. Aí eu conversei com meu pai, e o sonho dele era sempre andar de kart, né, só que ele foi para o rali por outros motivos, e aí ele falou, ó, tem um amigo meu que tem uma equipe de kart e tal, se você quiser andar só para ver como, se você gosta ou não, é, vamos ver. E aí eu comecei a andar de kart, cara, desde lá, nunca parei. Mas você já assistia as corridas, assim, corrida na TV, alguma coisa, ou isso foi depois? Foi depois, eu comecei a andar de kart, acho que foi em 2008, foi, eu lembro bem, porque foi o ano que o Fili estava disputando, o Fili estava disputando o campeonato de Fórmula 1 da Ferrari, e foi o ano que eu comecei a assistir, comecei a gostar mais, comecei a andar de kart, então foi o ano que eu fiquei fixado, fixado em Fórmula 1, eu assistia todas as corridas, e me marcou bastante aquele ano, quando, principalmente quando ele perdeu o título por um ponto, acho que me marcou bastante, e só me fez gostar mais do automobilismo, de lá, então, eu estou aqui, né, então, nunca parei. Certo, e desde que você, digamos, sentou no kart a primeira vez, assim, você já veio aquele bichinho que mordeu e falou, é isso que eu quero fazer para a minha vida, ou você no começo, assim, levava mais com, ah, é só uma diversão, enfim? Eu estava muito com diversão, porque eu ainda gostava muito de motocross e tudo mais, só que como minha mãe tinha dado uma barrada, eu meio que tive que fazer um esporte, tive que ir para outro caminho, e quanto mais eu andava, mais eu gostava, lógico, eu também ia fazer outros esportes, porque eu sempre fui fazer esporte, não era muito bom, tipo, no futebol eu sempre ia no gol e tal, então, na hora que eu jogava bem, e tentei fazer de tênis e tudo mais, mas o que me pegou mesmo foi o automobilismo. E aí você começou como hobby, aí começou a competir, né, de kart, e conta um pouco da sua trajetória, você ganhou vários campeonatos de kart aqui no Brasil, conta como é que foi a sua experiência no kart, sua carreira no kart, antes de você chegar num carro de fórmula. Sim, eu comecei a, vamos supor, a correr sério, assim, de kart, em 2010, que quando eu comecei a disputar o campeonato brasileiro, o campeonato paulista, de mirim, isso na época, e acho que eu tinha nove anos, por aí, então, em 2010 eu comecei a disputar os campeonatos mais sérios, e aí depois eu fui evoluindo, de mirim fui para cadete, cadete, de jor menor, júnior, e quando eu cheguei no final do meu ano de 2014, que eu era jor menor, eu fui para júnior, assim, aqui no Brasil, em 2015, o Gastão Fraguas, que trabalha comigo até hoje, que foi campeão mundial de kart, acho que em 95, ele chegou para mim e falou, ó, eu acho que você anda bem, você não quer ir para a Europa, acho que eu consigo te colocar numa equipe lá, só para saber como é que é, acho que você anda bem e, quem sabe, você tem algum futuro. Aí eu falei, ah, por que não? E em 2015, eu fui para lá, disputei o Campeonato Europeu e o Campeonato Mundial, e, cara, de cara, graças a Deus, eu consegui super bem, eu fui o HOOKIE OF THE YEAR, eu fui terceiro no Campeonato Mundial, fiz pódio no Europeu, na minha primeira etapa, então eu chamei um pouco a atenção, e, por causa disso, a Birao Art, porque eu, quando comecei, eu fui com a Cosmic, uma outra equipe, e a Birao Art, vamos supor, eu chamei um pouco a atenção, e eles me ofereceram um contrato para o ano seguinte, que era a equipe do Nicolas Todt, que é meu empresário, nos dias de hoje. E aí, em 2016, foi o ano que eu corri uma temporada inteira de kart na Europa, então eu disputei todos os campeonatos que tinham para disputar, e foi meio que um ano de avaliação pelo Nicolas Todt, assim, ele me colocou na equipe dele para ver como eu trabalhava, como que eu ia gerir as situações, como era a minha personalidade e tudo mais, e no final desse ano, com os resultados que eu tive e tudo mais, ele, vamos supor, me colocou no programa dele. Então, foi aí que ele começou a ser um empresário de verdade, e aí, em 2017, eu fiz mais um ano de kart na categoria principal, na OK, e depois, em 2018, foi o ano que eu migrei para o monopostos. E qual foi a sua primeira experiência em monopostos? Foi na... Foi na Arábia Saudita, foi meio que um teste, assim, eu tive dois testes, né, para falar a verdade da minha carreira. O Nicolas chegou para mim no final do ano, de 2017, e falou, ó, duas coisas que eu quero que você faça. Primeiro, eu vou te colocar para fazer duas etapas de um campeonato na Arábia Saudita, só para ver como é que você vai, porque nunca tinha corrido, nunca tinha andado. E, segundo, eu vou te colocar para fazer uma seletiva com outros pilotos, que foi a seletiva Winfield, fazer uma seletiva com outros pilotos, que estão na mesma situação que eu, meio que saindo do kart, assim, e o ganhador da seletiva vai ter como premiação a temporada inteira de Fórmula 4 francesa de graça, como premiação. Porque a gente não sabia se a gente ia para a Fórmula 4 italiana, a Fórmula 4 alemã, a gente estava meio indeciso no que fazer. Se fazia mais um ano de kart, então a gente realmente não sabia o que fazer. E aí eu fui para Dubai e Abu Dhabi, fiz as duas etapas, eu consegui ir bem, consegui a primeira vitória, fiz alguns pódios e tudo mais, e logo depois disso eu fiz a seletiva. E graças a Deus eu consegui vencer a seletiva, e com isso eu tive a temporada inteira da Fórmula 4 francesa de graça. Então não tinha porquê eu fazer outra categoria, e aí em 2018 eu fui para a Fórmula 4 francesa. Esse troféu, você foi o único brasileiro que ganhou, né? Fui, fui. O único brasileiro, o Prost ganhou esse prêmio aí também, né? É, porque ele era um prêmio que tinha ano passado, acho que na época do Prost, do Damon Hill ganhou também, então ele existia ano passado, como teve agora, e em 2018 foi o primeiro ano que eles voltaram. Então acho que eles estavam há, sei lá, 15, 20 anos sem fazer, e aí em 2018 foi o primeiro ano que eles voltaram, e foi o ano que eu venci. Entendi. E nessa linha do tempo aí, como é que chegou, como é que você se tornou piloto aí da academia? É Renault ou Alpine, que a gente fala? Hoje é Alpine, né? É, hoje é Alpine, mas eu também misturo, é meio muito novo aí, mas eu misturo também, tranquilo. E como eu cheguei, em 2018, por conta, vamos supor, do Campeonato Ser Francês, a Renault tinha uma parceria, e no final do ano, quem fosse campeão, ou a pessoa que eles acharem que seria, vamos supor, a melhor do campeonato, assim, com chance de se dar bem no futuro, eles escolheriam para fazer parte do programa. Então, como eu fui campeão do campeonato, eles me escolheram, e aí, em 2019, eu comecei a fazer parte do programa Júnior, que na época era Renault, mas hoje é Alpine. E como é que funciona, assim, essas academias? Quais são, de um modo geral, os deveres dos pilotos, as vantagens, o que é oferecido a você, o que eles pedem em troca? Pode dar uma explicação para a gente entender um pouco mais? Espera muito por resultado. Então, é igual, vamos supor, é igual a escola, ou você tira uma nota boa e passa de ano, ou você é reprovado e eles te mandam embora. É basicamente assim, o modo frio de falar é assim que funciona. E, lógico, eles te dão todos os benefícios de você estar junto com a equipe de Fórmula 1, que nem eu moro na Inglaterra, a 20 minutos da sede da Alpine, e eu tenho acesso à fábrica todo dia. Então, eu consigo ver os carros, eu consigo ver como eles trabalham, como acontece o ambiente de Fórmula 1. Quanto mais próximo você vai chegando da Fórmula 1, eles te dão mais coisas para fazer. Então, esse ano, eles estão disponibilizando o engenheiro de Fórmula 1 para ficar com a gente na Fórmula 3, para ensinar, para ajudar. E você começa a fazer umas forjinhas de simulador, então eles te colocam mais coisas para fazer para se desenvolver mesmo. E, lógico, o que eles querem em troca é que você represente bem a marca deles. Então, como eu falei antes, ou você tem a sua meta no começo do ano, ou você atinge a área e passa, ou é uma conversa difícil de ter no final do ano. Então, nesse sentido, existe dentro desse programa, existe um plano de carreira? Tipo, olha, se você for campeão da Fórmula 3, você vai para a Fórmula 2 ano que vem, mas se você, de repente, chegar ali, não sei, décimo quinto, pode ser que você seja desligado do programa. Existe algo assim, um planejamento futuro? Ou vai muito assim, realmente, do momento? Não, é assim que funciona. No começo do ano, eles falam, você tem que chegar em posição X, para frente, para você subir. Se você chegar em posição X até X, a gente vê o que faz com você. Se você chegar para baixo disso, você não precisa nem aparecer lá, você só vai para casa que está tudo certo. É, eu imagino que isso deve ser motivador, mas também deve ser meio... Claro, a pressão que todo piloto tem, toda profissão tem, mas você tem algum tipo de, digamos, acompanhamento psicológico, até para aguentar toda essa pressão, para ajudar você a ficar 100% focado no que você tem a fazer? Ou em nenhum momento você pensa nisso? Você só vai lá e acelera? Não, lógico que no fundo da minha cabeça eu tenho esse pensamento, porque é normal. Então, é normal. Nosso esporte é um esporte 100% sob pressão. E você nunca vai conseguir tirar a pressão da frente, ela sempre vai estar ali. Então, você tem que procurar lidar com isso da melhor maneira possível. E quando eu estou no carro, eu procuro, cara, esquecer de tudo. Esquecer da minha vida, esquecer de quem eu sou, ou esquecer do que eu faço, só estar no momento ali mesmo e focar naquilo que eu tenho que fazer no agora. Acho que isso me ajuda bastante. Porque você entrar no carro pensando, cara, se eu chegar na posição X ou X, isso está acontecendo na minha vida, você não consegue focar e ir para frente. Então, é complicado, mas acho que você vai tentando se acostumar com isso. É, até nesse sentido assim, até a gente viu o que aconteceu com o Petekoff, que foi campeão da categoria, da Fórmula Regional, mas a vaga foi dada para o Leclerc, aí foi para a Fórmula 2, agora, infelizmente, ficou fora. Não sei se você tem algum contato com ele, ou como é que você viu essa situação dele aí, se você também fica com algum receio de alguma coisa, de poder acontecer algo parecido contigo. Ah, com certeza. Eu tenho bastante contato com ele, até porque a gente cresceu junto. Quando eu iniciei no kart, ele iniciou também, e a gente tem a mesma idade. Então, desde 2010, acho que até a gente sair do kart, a gente correu junto. Então, a gente tem uma relação. E é difícil você olhar para alguém que tem bastante talento e dedicação com o Jean, porque realmente a dedicação que ele tem é fora da curva. E se eu olhar para ele assim, vamos supor, é triste. É uma situação bem triste, que você não imagina o que acontece com você, mas você não sabe o dia de amanhã. Então, onde eu estou hoje, eu tenho que agradecer bastante onde eu estou, e dar graças a Deus todo dia, porque realmente é um esporte bem cruel. Certo. E como piloto da academia Renault Alpine, você já teve contato com o Alan Prost, já conversou com ele, ele já te deu algum conselho, alguma coisa assim, ou só mesmo mais à distância? Não, já. E eu lembro, vamos supor, que agora, hoje em dia, os padlocks, vamos supor, da Fórmula 3 e Fórmula 1, vocês não conseguem se misturar, porque cada um está na sua glória, então é muito difícil de você, quer dizer, é impossível você entrar na Fórmula 3 e entrar na Fórmula 1. Então, a gente não tem mais contato. E só quando, vamos supor, alguns eventos grandes que acontecem na fábrica, que aconteceram no passado, no começo, antes da pandemia e tudo mais, a gente conseguiu se encontrar, e a gente conseguiu se falar um pouco, eu lembro em Mônaco, também em 2019, ele estava lá, quando eu conheci a Fórmula Renault, e sim, ele dá alguns conselhos para a gente, mas é de uma maneira bem, ele dá o mesmo conselho para todos da academia, nada muito especial. Certo. E agora, falando da sua temporada atual, você estreou ali na Espanha, conseguiu pontuar nas três corridas, fez um pódio, queria que você contasse para a gente um pouquinho, qual foi a sua avaliação da sua estreia na temporada? Acho que foi uma etapa bem positiva, como você falou, a gente conseguiu pontuar nas três etapas, nas três corridas, o nosso primeiro pódio na primeira corrida, acho que foi muito bom, mas lógico que eu acho que eu ainda tenho muito a trabalhar e melhorar, acho que a classificação foi uma área que eu não extraio o máximo do carro, eu diria assim, e por ser um pouco novo e tudo mais, eu acho que ainda não me adaptei 100% ao estilo do carro e tudo mais, que é um pouco diferente, principalmente os pneus, então é a área que eu preciso melhorar, mas de uma maneira geral, acho que pontuar nas três corridas, sair de lá em sexto no campeonato, com o pódio, logo na primeira etapa, é sempre bom, mas ainda tem bastante a melhorar. É, e você conseguiu, algo que na Espanha, mesmo para os casos de Fórmula 3, é um pouco mais difícil que a ultrapassar, a gente viu, principalmente na corrida 3, que teve algumas tentativas de ultrapassagem que terminaram em acidente, e você conseguiu fazer uma ultrapassagem, ganhar uma posição, acho que foi na última volta, inclusive, né? Foi, a corrida 3, acho que foi uma coisa, vamos supor, como vale mais ponto, e é por ordem da classificação, acho que vai ser difícil esse ano, em pistas como Barcelona, para o Ricard, de você ver a ultrapassagem, porque realmente, o top 6, top 8 ali, é na casa de um, dois décimos, então, é muito difícil você ultrapassar, se o carro da frente tiver DRS também, eu acho que foi o que aconteceu na corrida 3, do terceiro até o décimo, segundo, estava todo mundo num trenzinho, e acho que eu consegui ultrapassar, o carro da frente, porque ele teve alguns, ele teve uma grande degradação de pneu, e tudo mais, então ele começou a sofrer bastante, nas últimas voltas, e perder muito ritmo, e eu consegui ultrapassar ele, mas acho que a corrida 3, e a 1, são as coisas que você, que a gente vai ver menos, menos ultrapassagem, assim eu diria, a 2, é uma coisa que, vale menos pontos, então, e, é uma coisa meio que independente, por exemplo, a corrida 1, você depende do, da onde você chegar, para largar para a corrida 2, então você não pode arriscar muito, e, porque senão você pede duas corridas, e a corrida 2, como é uma corrida que vale menos pontos, se você, vamos supor, é no final do dia, então você bater, tem o dia inteiro para arrumar, é uma corrida que vai, todo mundo, meio para tudo ou nada, então é uma corrida legal de assistir, e foi uma corrida que eu larguei em 10, cheguei em 5, então foi, foi uma corrida bem legal. Foi a corrida 2, que teve, que o Enzo bateu, ou foi a 2? Foi a 2, foi a 2, mas você, mas a sua, a sua outra passagem ali, foi a 3, foi a 3, eu tinha visto, você falasse a questão da classificação, que você achou que precisaria melhorar, pode dar um pouquinho mais de detalhes, que aspectos você acha que você pode melhorar, e como que é possível alcançar essa melhora? Sim, acho que é um pouco mais, vai vir com a experiência, de você guiar no limite do carro e tudo mais, porque, por exemplo, você tem uma volta só, os pneus proporcionam uma volta, então, diferente do ano passado, onde eu tinha 5, 6 voltas, eu pude errar aqui ou ali, porque, eu sabia que eu tinha tempo, e, você tinha, não sempre, mas você tinha, uma outra volta vindo depois, e, esse ano, cara, sai do boxe, aquece, dá uma volta e, acabou, é isso que você tem, principalmente em Barcelona, ou acho que, como vai ser o caso em Poicar, que é uma pista que existe bastante dos pneus, então, para você estar no limite, vamos supor, acender na primeira volta, assim, e, sem cometer erros e tudo mais, é difícil, e, é uma coisa que, que acho que, só teve uma classificação até agora, né, mas, é uma coisa que, eu preciso melhorar, e, diferente dos testes, onde eu fui super bem, e consegui ter tempos rápidos, é um pouquinho diferente, porque você tem muitas voltas, você tem seis sets de pneu, então, você tem tempo para se adaptar, então, acho que, por isso que eu consegui, também, ir super bem, mas, na classificação, só tem uma volta, é preciso um pouquinho mais de experiência, e é a área que eu preciso melhorar um pouquinho mais. Certo, e, você foi, foi a primeira vez, que você andou com, com carros com DRS, né? Foi. E, o que você achou, assim, você gostou da experiência, você, ou você preferia que não tivesse, você acha meio, desigual, assim, como você falou, apesar que ali, né, ficaram, ficaram muito num trenzinho, mas você, preferia ser em DRS, ou gostou do DRS? Não, gostei, porque, se tivesse, se não tivesse DRS, vocês, não iam ver uma ultrapassagem, porque, realmente, é, é quase impossível, eu só ultrapassar, sem usar o DRS, então, é legal também, vamos supor, na classificação, você usar, e, dá meio que, quando você abre o DRS, você senta a cabeça indo um pouquinho pra trás, dá um turno, e na corrida também, é uma coisa nova, e na primeira corrida, eu lembro que eu, que eu meio que esqueci que o DRS tava ali, e eu só tava tentando, quando eu tava em terceiro, tinha uns dois primeiros na minha frente, eles estavam brigando, e na minha cabeça, eu tava falando, vou manter um gap, pra gerenciar um pouco meus pneus, ver o que vai acontecer entre eles, e depois, eu vou atacar, né, e meu engenheiro falou, cara, você tá um segundo e um, você tem que acelerar pra pegar o DRS, aí eu, eu que falei, ah, verdade, o DRS, então, é uma coisa meio nova, e, que é, é um pouquinho estranho, mas, depois você, você vai se adaptando, mas, com certeza, com o DRS, acho que torna as coisas muito mais, muito mais legais. E, assim como na Fórmula 1, os casos de Fórmula 3, também são muito complicados, de seguir o outro de perto, a questão da turbulência, desgaste do pneu, isso é bastante grande também na Fórmula 3? Sim, é grande, não como na Fórmula 1, mas, também na Fórmula 3, é bem grande, porque, a gente tem bastante downforce, então, quando você tá atrás, você perde totalmente, e, o grip que você tem, e, é, é bem difícil, se não tivesse DRS, como eu falei, cara, acho que não ia ter outra passagem durante a Corinto. Ainda mais em Barcelona, né? É, é, vocês correram em Barcelona, depois fizeram testes em Jerez, mas, corrida, só ali, 40 dias depois, né? Qual que é a sua rotina, nesse, nesse tempo sem corrida? Bom, o que que eu fiz, é, eu fui pro Brasil, há duas, três semanas atrás, então, eu passei um tempo com a minha família, com meus amigos, só pra, meio que, estressar e, não estressar, mas, limpar a mente, é, porque, às vezes, é um pouquinho difícil, você tá aqui sozinho e tudo mais, então, sempre que dá, eu, eu costumo voltar um pouco pro Brasil, passar um tempo com a minha família, e acho que isso ajuda bastante, e, agora que eu tô aqui, toda vez que, eu tô uma ou duas semanas antes da corrida, eu procuro treinar, três, não, de quatro a cinco vezes por semana, então, eu tenho acesso à academia da fábrica, eles disponibilizam, uma pessoa pra ficar com a gente, com os pilotos júnior, então, eles têm todo um programa, todo um centro de treinamento pra gente, então, essas, essa semana e a próxima, eu tô aqui, e, depois, na semana de corrida, lógico, a gente faz simulador com a equipe, na segunda e terça, então, pra você voltar um pouco o ritmo, por mais que, que seja um simulador, ajuda um pouquinho a, a colocar a cabeça no lugar, e, aí, depois, quarta-feira, a gente viaja pra pista, e quinta-feira, a gente já tem algumas atividades, reuniões com a equipe, e tudo mais, track walk, algumas coisas pra mídia, e sexta-feira é o primeiro treino. Ah, legal. E, e das pistas, né, que vocês vão, vão correr, né, Paul Ricard, Spielberg, Budapest, Spa, Zandvoer e Austin, quais dessas, você, você já conhece, e qual que você tá mais animado pra correr? Eu não conheço o Austin, mas é uma das que eu tô mais animado, acho que o layout da pista, é, é espetacular, e, e, acho que Budapest e Spa, são as duas que, que eu, além de Austin, que eu não conheço, mas acho que Budapest e Spa, são as duas que eu tô, tô mais animado. Você já andou, você já andou em alguma delas, ou não? Já, já conheço todas, é, só Austin que eu não conheço, mas o resto eu conheço todas. Só Austin, não. É, e, e com relação, e tem alguma que você, dessas assim, que você, digamos, prever, assim, que vai ser, pode ter um final de semana um pouco mais difícil, é, ou que, ou que, de repente você, você, não gosta muito da pista, algo assim, ou? Ah, porque eu odeio a Barcelona, e já foi, então, tá tudo certo. É, mas, Budapest é, digamos, pelo menos em questão de ultrapassagem, ela é meio chatinha também, né, ou não? Ela é bem chata, acho que é, é meio que um Barcelona 2.0, mas, pra guiar em Budapest, é uma das pistas, uma das minhas pistas favoritas, acho que, é, a sensação que você tem guiando lá, é realmente espetacular, então, pra mim, é uma das pistas que eu gosto muito de guiar, e, lógico, as corridas, acho que vão ser um pouquinho chatas, mas, pra quem vê de fora, sim, mas é uma das pistas que eu tenho mais prazer de guiar, é Budapest. E Zandvoort, a gente, pelo menos, há muito tempo, que a gente, eu, pelo menos, né, sou da geração, nasci nos anos 80, mas eu não me lembro de ter corrido, de ter visto corrida em Zandvoort, não teve ano passado, esse ano vai ter, né, dizem que é um circuito também, que é estreito, que é difícil de passar, o que que você espera, o que que você pode dizer, a mais, de Zandvoort, pra gente? Então, eu andei lá, eu fui de Fórmula Renault no ano passado, a gente teve uma etapa lá, já com o circuito novo, com o banking e tudo mais, e, cara, é uma pista bem legal de andar, como Budapest, acho que vai ser difícil de ultrapassar, ainda mais, tanto com o banking que eles colocaram, vai ajudar um pouco, mas, realmente, é complicado, e é uma pista bem old school, tipo, se você sai pra fora, é brito e muro, então, é bem legal de andar, essa sensação que você tem, que eu gosto bastante, tipo, você sai da pista, você é brito e muro, então, não tem muita margem pra erro, diferente de Pôr e Caro, um pouco, mas, de ultrapassagem, assim, acho que com o DRS, até, vai acontecer algumas, porque na Fórmula Renault no ano passado, a gente não tinha DRS, então, não aconteceu quase nenhum, mas, acho que com o DRS, vai dar uma ajudada nisso aí. E, você falou, né, de brita e muro, mas, o que você acha dessa questão, assim, desses limites de pista, de, né, de ter volta deletada, enfim, você gosta disso, ou você é mais old school mesmo, você prefere, errou, errou, tá fora. Pra mim, errou tinha que ser brita e muro, acho que, não ia ter essa questão de, track limits, que eles falam, tudo mais, se tivesse um abrita e um muro ali, ninguém ia pra fora, então, eu sou a favor disso. Legal, legal. e com relação à torcida brasileira, que a torcida brasileira, ela é uma torcida apaixonada, ela é uma torcida que também tá carente, né, de um piloto brasileiro, faz aí, onze anos que um brasileiro não vence na Fórmula 1, estamos quatro anos sem pilotos brasileiros na Fórmula 1, mas, ao mesmo tempo que ela é apaixonada, ela também é uma, ela é uma torcida que, às vezes, cobra demais, e até é injusta, muitas vezes, né, como é que tem sido a sua relação, assim, com a torcida e os fãs, assim, seja presencialmente ou virtualmente? Cara, acho que esse ano, deu uma mudada um pouco, porque foi a primeira vez que, vamos falar, a Bunch está transmitindo a Fórmula 3, a Fórmula 2, então, você tem mais pessoas assistindo você, agora eu meio que virei uma pessoa pública, né, por mais que é um pouquinho estranho pra mim ainda, eu sou uma pessoa pública, querendo ou não, e o que eu costumo fazer em final de semana de corrida, eu desligo meu celular, eu coloco no modo avião, e eu aviso, vamos por aí, a minha família e alguns outros amigos, eu falo, cara, eu só vou responder vocês no final do dia quando estiver jantando, ou quando eu acordar, porque durante o dia, eu não consigo ficar mexendo em rede social, em Twitter e tudo mais, porque, primeiro que é muita coisa, e segundo que às vezes são coisas que mais te atrapalham do que te ajudam, lógico que tem, eu recebo bastante mensagem de suporte e tudo mais, que eu acho bem legal, mas também tem sempre aqueles comentários que você não precisava ler, então, pra evitar esse tipo de coisa, durante o final de semana de corrida, eu prefiro colocar meu celular no modo avião durante o dia, e só focar no que eu tenho prazer dentro da pista, mas no dia a dia, assim, eu gosto de ver um pouco a torcida, e tudo mais, o Twitter, eu sou bem pouco ligado nas redes sociais, por mais que eu não use muito, eu não poste muita coisa, eu tô sempre ali vendo o que tá acontecendo. e já teve alguma, assim, alguma experiência, que foi muito bacana, que surpreendeu positivamente, assim, de você receber alguma mensagem muito carinhosa, de alguma pessoa, enfim, criança, algo de bom, assim, que você falou, poxa, olha que legal isso, né? Sim, esse ano eu já recebi algumas mensagens e tudo mais, mas foi um ano que criaram um fã clube pra mim, e cara, eu olhei e falei, pra mim, certeza? E foi um pouco estranho, e o trabalho que eles estão fazendo é realmente sensacional, tipo, eles postam todas as minhas corridas, eles acordam pra todas as minhas corridas às quatro da manhã, coisas que, tipo, só a minha família e amigos realmente fazem, e pra mim me surpreendeu muito positivamente, tipo, de eu olhar assim e falar, pô, sou meio, acho que tem uma galera que gosta do que eu faço, turma, então, foi bem legal. Que legal, que legal, muito legal. E a gente sabe, você mesmo falou, tem mensagens que não são, não precisava ler, a gente sabe que, infelizmente, né, aqui no Brasil também tem aqueles, os haters, né, que vão lá encher o saco, mas, que bom, né, que também tem muitas, a maioria, acredito, que seja mensagem positiva. Não, pra mim é a maioria, vamos por 70%, 70% são mensagens positivas. Lógico, quando você tá indo bem, né, quando saindo mal, tem os dois lá. Bom, agora, falando um pouquinho da Fórmula 1, né, eu te perguntei lá atrás, né, sobre se você teve contato com o Alon Proxo, vou ter que perguntar uma curiosidade minha, pessoal, com o Fernando Alonso, você teve algum contato, alguma conversa com ele? Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não, porque, como eu falei antes, a gente não pode misturar as bolhas, e o nosso calendário, vamos supor, dos dias que ele vai pra fábrica, e que eu vou pra fábrica, são um pouquinho diferentes, então, a gente não, não, não se encontra. Ah, legal, entendi. Quer dizer, legal não, né, mas, bom, você, né, falou que você mora perto da fábrica, tá sempre na fábrica, né, e a Renault, ela voltou, né, pra Fórmula 1 em 2016, se eu não me engano, com um projeto, né, de voltar a ser abrigado pela tela na frente, por vitórias, por títulos, e isso acabou não acontecendo ainda, né, e, só que, ano que vem, muda tudo a Fórmula 1, assim, como é que você lá dentro, assim, você sente, né, você sente que eles, eles já, já pensam, em 2022, já brigar lá na frente, ou, digamos, ainda, ainda um tempo um pouco mais, uma progressão um pouco maior, pra poder realmente, de fato, brigar lá na frente, pelas vitórias e títulos, né? Sim, não, acho que desde, vamos supor, quando eu entrei lá em 2019, o que eu senti foi que eles, estão sempre olhando, pra, pra mudança de regras, que era pra ser esse ano, mas vai ser ano que vem, então, todo o foco, e, vamos supor, acho que todo o projeto em si, tá direcionado, pra, o ano que vem, que seria esse ano, mas vai ser, vai ser ano que vem, por conta da, da pandemia, então, então, acho que realmente, ano que vem, vai ser o ano em que a gente vai ver, se, esse projeto, vai se concretizar ou não, eu acredito que sim, eu acredito que eles estão colocando, todas as forças que eles têm, pra, essa nova mudança de regras, então, ano que vem, vai ser, realmente, o ano que, a gente vai, vai ver. E o que você acha, das novas regras, assim, da, da Fórmula 1, assim, você, você acha que vão ser bacanas, se você pudesse escolher, assim, o que você mudaria, o que você deixaria, qual a sua opinião, assim, sobre, sobre um carro de Fórmula 1, um carro de corrida perfeito, assim, pra, pro piloto poder competir, da melhor forma. Sim, não, eu acho que, eu sou a favor de, de todas as regras, que, que estão sendo implementadas, acho que, vamos supor, de fazer o teto, de, vamos supor, um teto de, 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 orçamento, é, orçamento, é, o teto orçamentário, também, vamos supor, as mudanças de downforce, as mudanças no, no, esqueci como falar, nosso álcool, nosso álcool, também, então, todas essas mudanças, acho que, são a favor de, vamos supor, você ter corridas com mais ultrapassagens, mais emocionantes, mas o que eu, colocaria de volta, era o V8, acho que, pra mim, isso, porque, pra falar bem a verdade, acho que, hoje em dia, o barulho da Fórmula 3, a gente faz mais barulho que, que Fórmula 1, então, lógico que, tem as suas, é, pós e contras, mas, cara, eu sou a favor de, de voltar, 100%, aquele, aquela, aquela, na Vedad, né, que o Alonso pilotou, a Renault, aquela, que ele tava, a V10, né, aquilo foi espetacular, né? Não, é, é, é realmente ridículo, acho que, eu ouvi uma entrevista do Hamilton também, falando que ele tava numa reunião, dentro do motorhome dele, fechado, e ele teve que sair pra olhar porque é inacreditável, acho que isso tinha que voltar um pouco, mas acho que é quase impossível nos dias de hoje E falando em Hamilton, o que você está achando da disputa Hamilton vs. Stappen você tem algum, acha que algum deles é favorito, você acha que vai ter a briga até o final do ano ou logo um dos dois vai disparar o Hamilton como sempre dispara o que você está achando dessa disputa Acho que pra F1 em si, pra gente é sensacional ter essa disputa eu torço mais pra corrida eu não torço personalmente pra um dos dois mas pras coisas que estão tendo durante esse ano, de você ver eles disputando em termos de estratégia classificação em menos de um décimo, todas as classificações até agora cara, pra quem vê e ama a F1, é realmente espetacular então eu sempre brinco com alguns amigos meus quando meus amigos estão, a maioria torcendo pro Verstappen, eu torço pro Hamilton quando a maioria está torcendo pro Hamilton então eu torço pro Verstappen então eu sempre eu sempre costumo brincar porque o que eu quero ver realmente é o show então acho que pra mim e pra todos que amam a F1 essa briga dos dois tem que continuar até o final do ano e eu acredito que vai eu acredito que algumas pistas vão ser mais favoráveis pra Mercedes outras pra Red Bull como foi o Monaco pra Red Bull e acho que eu acredito que Baku vai ser um pouco mais favorável pra Mercedes então vai ser vai ser bem legal de assistir certo bom, a gente tá gravando isso no dia 3 de junho mas vai ao ar pós-Baku e eu queria saber o seguinte o que você acha não sei se você tá por dentro o que você sua visão aí até de alguma coisa da equipe com relação a essa polêmica toda da asa da Red Bull das asas flexíveis que a Mercedes pode protestar que a Mercedes não vai aí uma ameaça pra protestar contra o outro como é que você tem você tá por dentro dessa questão assim o que você acha sobre isso o que você acha que vai dar eu tô um pouco por dentro na minha visão eu acho que não vai dar nada porque você tá no regulamento acho que não tem o que você protestar e só tem a admirar mesmo alguém que faz uma criação como essa cara é realmente espetacular você tem que olhar aplaudir como a Mercedes ano passado fez o Das de olhar aplaudir e tentar fazer igual então acho que não vai dar nada na minha visão e tem algum piloto ali da Fórmula 1 atual assim que você não digo torce mas que você mais admira ou que você identifica assim no seu estilo de pilotagem dentro desses pilotos atuais da Fórmula 1 pra mim eu gosto muito do Leclerc acho que eu me identifico um pouco mais com ele vamos supor não é igual o Verstappen que é 200% todo momento então acho que eu me identifico um pouquinho mais com o Leclerc e pilotos digamos históricos tem algum que você admira que você é foda acho que o Senna com certeza está número 1 da lista mas eu sempre gostei muito quando eu assisti Fórmula 1 quando eu comecei a assistir era o Felipe que estava disputando o campeonato então pra mim ele sempre foi o que marcou quando eu comecei a assistir corrida e tudo mais pra mim foi o Felipe que me marcou bastante então acho que esses dois estão na minha lista bom então assim você falou do Felipe você até tinha falado do campeonato de 2008 aonde você estava o que você estava fazendo no dia 2 de novembro de 2008 quando você você chegou a comemorar o título e depois como é que foi conta pra gente como é que foi eu lembro que era pequenininho eu estava com meu pai a gente estava interlagos até porque meu pai ele gostava bastante e ele era fã de Fórmula 1 e eu estava na subida da junção eu lembro e quando ele passou cara ele ganhou a arquibancada inteira eu lembro que todo mundo porra a hora inteiro cara em festa e eu lembro 20 segundos depois todo mundo parou ficou um silêncio ridículo e a galera do meu lado começou a chorar eu lembro que acho que eu devo ter chorado também porque cara foi uma coisa que a gente viu na TV e ninguém acreditava o que estava acontecendo foi uma das sensações mais bizarras que eu já senti na minha vida e por isso que me marcou tanto é não realmente realmente foi 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 acho que todo mundo se lembra desse dia assim é como é como meio que eu perguntei 2 de novembro de 2008 claro guardado as devidas proporções é como perguntar onde você estava no primeiro de maio de 94 para a gente que é mais velho você acha que não era nascido em 94 então mais ou menos por aí Caio agora assim eu vou te botar numa fogueira se fogueira não porque a gente está gravando antes do GP do Azerbaijão mas o vídeo vai ao ar depois e eu quero saber dos seus palpites quem você acha que leva quem você acha que é favorito para a pole e para a vitória para mim acho que quem vai fazer a pole e ganhar a corrida vai ser o Hamilton na minha visão a pole eu acho eu tenho quase certeza que o Hamilton vai fazer mas a corrida em si por ser a Azerbaijão acho que cara é difícil de prever mas por um pacote assim eu diria o Hamilton e depois no pódio eu colocaria Verstappen e Bottas na minha visão é uma coisa sem nada que aconteça acho que o resultado e acho que as Ferraris a McLaren vai andar bem acho que a Alpine vai andar bem também então essas equipes que eu colocaria aí na frente certo bom e também vai ter Fórmula 2 onde tem se eu não me engano são dois pilotos da academia da Alpine que estão liderando líder e vice-líder são três o Piastri o vice-líder ele mora comigo a gente divide apartamento então estou torcendo bastante por ele e lógico o Joe o Zu ele está liderando o campeonato o Piastri segundo e também tem o Dunga que é a academia também certo e Fórmula 2 você tem algum palpite você acha que o Zu vai continuar o Piastri pode apesar que são três etapas dá até para colocar uma abracada é difícil estou gostando bastante para o Felipe também acho que ele vai conseguir andar super bem como ele fez em Mona mas estou um pouquinho dividido por mais que o Piastri mora comigo eu torço para ele eu torço para o Felipe mas eu também torço para o Joe que é muito gente boa e está com a gente quase todo dia então estou um pouquinho dividido mas acho que na minha visão se eu fosse chutar um para ganhar a corrida principal de domingo seria o Joe ele realmente está está vindo muito forte nesse ano mesmo e Caio você na sua temporada dentro da sua realidade da sua equipe tudo mais a sua projeção de final de temporada é brigar pelo título ganhar algumas corridas ficar ali digamos terceiro quarto é o possível é o que dá ou dá para sonhar com o título ou alguns pódios qual é a sua fazer uma análise bem realista o que você espera como você espera estar ali no final da temporada eu espero estar entre os cinco primeiros no campeonato acho que isso é uma meta difícil mas vamos supor atingível e eu acho que o título vai depender da minha adaptação um pouco mais com o carro nas próximas etapas e como a gente vai se desenvolver acho que eu vou tentar procurar ir corrida por corrida o próximo objetivo seria brigar por um pódio ou vitória numa corrida principal de domingo acho que esse seria o próximo passo se eu quiser brigar pelo título então empurrar e caro eu vou procurar fazer isso e eu vou tentar procurar pensar mais em etapa por etapa do que no campeonato em si acho que esse ano como Hulk é o que eu tenho que fazer em buscar vitórias vamos supor em corrida 2 buscar pelo pódio em corrida 3 e quem sabe com a somatória de pontos buscar brigar pelo título mas é uma meta que vai depender de como eu vou me adaptar e como a gente vai desenvolver o carro nas próximas etapas certo e como que vocês definem uma estratégia no final de semana porque é um final de semana com 3 corridas onde você se classifica primeiro só que essa classificação ela só vai valer na verdade sua posição para a última corrida nesse meio tempo tem duas corridas que de repente pode acontecer alguma coisa do carro quebrado bater enfim como é que vocês como é que é montar essa estratégia para ter um final de semana para conseguir maximizar o maior número de pontos assim como você fez conseguiu pontuar nas 3 corridas eu acho que vai muito é muito dependente da classificação então dependendo de onde você classifica você toma a sua estratégia que nem eu classifiquei em 10 a minha estratégia era fazer o maior número de pontos na primeira corrida brigar pela vitória partir para cima e nas outras duas tentar ganhar o máximo de posições possíveis sem quebrar ou sem bater porque eu sabia que eu usava fazer ponto então essa foi a minha estratégia mas agora se você classifica entre os 3 primeiros é uma coisa diferente porque você sabe que na corrida 1 você tem que ficar onde você classificou vamos por de 10 1 para trás 10 primeiro 10 não pode ir muito para cima então porque se não você larga atrás na segunda corrida então se você classifica entre os 3 você tem que chegar em 10 10 primeiro 10 segundo na primeira corrida e na segunda corrida você parte para cima parte para a vitória buscar o maior número de pontos possíveis e igual na terceira corrida então é muito dependente da classificação entendi e bom pensando pensando num futuro assim né você obviamente você sonha em chegar na Fórmula 1 mas você já já pensou em outras coisas assim tipo o Luiz Americano onde você como você projeta a sua carreira assim porque a gente que aqui do lado de cá que torce também a gente fica pensando bom o Alonso 2022 talvez 2023 vai sair de repente a Alpine acerta aquele projeto tal né Caipolet Fórmula 3 Fórmula 2 como é que você como é que você vê assim o seu futuro aí nos próximos anos com certeza eu sei que tem isso em mente né vamos pôr do caminho para os próximos anos até porque está escrito num papel então o meu contrato tudo mais você olha você bate o olho você fala bom esse é o caminho que eu preciso fazer então mas você nunca sabe o dia de amanhã também né então você tem que estar sempre preparado mas o meu plano A e o meu foco total é para a Fórmula 1 é em conquistar esse sonho que eu tenho desde criancinha e é esse para onde meu objetivo está 200% no dia de hoje mas lógico como eu falei você nunca sabe o dia de amanhã então você tem que estar aberto para outras possibilidades e eu como estou apaixonado por carro e automobilismo qualquer coisa que me colocarem para guiar eu vou estar andando e vou estar feliz mas lógico que meu principal objetivo é a Fórmula 1 legal legal Caio e para a gente aqui já partir para o encerramento desse nosso bate-papo eu queria para quem está vendo a gente que está começando nessa vida de automobilismo aqui no Brasil e tenho o sonho de seguir carreira seguir carreira fora do Brasil enfim seguir o caminho que você está seguindo você tem alguma dica algum conselho assim de o cara precisa muito de precisa muito de patrocinador se você conseguiu um talento você só o talento basta o que você tem a dizer sobre isso? Só o talento cara você vai você vai conseguir ir para algum lugar mas você não vai chegar onde você quer então você tem que ter muita dedicação acho que isso é o principal depois força de vontade de você acordar e fazer o que você tem que fazer todo dia porque também não é fácil estar aqui sozinho longe de todo mundo às vezes eu vejo meus amigos estudando e saindo e tudo mais e é uma vida que eu tive que sacrificar quando eu tinha 15, 14 anos de idade então eu perdi a maior parte da adolescência mas é uma coisa que daqui alguns anos daqui dois ou três anos se Deus quiser o lugar que eu vou estar vai fazer tudo valer a pena então é muita dedicação força de vontade e talento acho que talento lógico que ajuda também mas acho que dedicação e trabalho uma hora vão superar legal legal Caio queria te agradecer imensamente aí por ter aceitado o nosso convite queria te desejar todo o sucesso na sua carreira nessa temporada nas temporadas futuras e fica fica aqui já um convite para um futuro quem sabe aí como campeão da Fórmula 3 ou campeão da Fórmula 2 campeão da Fórmula 1 para você um dia voltar aqui bater mais um papo com a gente que foi muito legal você é um cara a gente vê que você é um cara bem centrado bem bem humilde e bem ou de escuro que a gente admira bastante então muito obrigado mesmo obrigado a vocês se Deus quiser vou estar aqui sim num futuro próximo e acho que isso esse old school foi as pessoas que me criaram meu pai foi sempre raiz total comigo as pessoas que me levaram para a Europa também não tinha muito café grátis então foi assim que eu fui criado e acho que cara eu só agradeço por onde eu estou certo então muito obrigado mais uma vez muito obrigado a você também que está nos acompanhando aí aqui no nosso entrevista semana que vem tem mais voltamos grande abraço até o próximo vale vale Legenda Adriana Zanotto